Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação recebê-los e agradecê-los pela participação no segundo ciclo de seminários virtuais do PH48.1, em parceria com o LITPEG, o Instituto de Petróleo e Energia, a qual o nosso palestrante de hoje faz parte. Hoje teremos, então, o 14º webinar do PH48.1, intitulado Advanced Numerical Formulations in Oil Reservoir Simulation on Highly, Heterogêneos e Anisotropic Media. Hoje temos a honra, então, e o privilégio de termos o nosso palestrante professor, doutor Paulo Roberto Marcial Lira, da Universidade Federal de Pernambuco, e ele possui um amplo conhecimento nessa área de simulação de reservatórios de petróleo, dinâmica dos fluidos computacional e computação de alto desempenho. Então, aqui em nós, do PH48 e da Assessoria de Comunicação do Instituto de Petróleo e Energia, do LITPEG, a gente agradece profundamente pela disponibilidade que ele teve em participar dessa palestra, e aproveitamos também para agradecer a todos os membros do nosso PH aqui presentes, né, bolsichas, convidados também, professores. Agora eu vou falar um pouco sobre o currículo do nosso palestrante, o professor doutor Paulo Lira, ele é professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE, e pesquisador do CNPq, PQ1A, ele possui graduação em Engenharia Civil pela UFPE, mestrado em Engenharia Civil pela UFRJ, e doutorado em Civil in Computational Engineering pela Universidade of Wales, Sancia, possui pós-doutorado como Research Assistant pela mesma universidade ligada a um projeto da NASA, e foi Visitant Associate Professor no Departamento of Aeronautics and Astronautics do MIT, ele recebeu o prêmio do AACM 2020 Fellows Award na International Association for Computational Mechanics, e atualmente ele dirige o LITPEG, né, o Instituto de Pesquisas em Petróleo e Energia, e também é membro do Conselho da Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia, o ABMEC. Ele é membro representante do Brasil junto ao Conselho Geral da International Association for Computational Mechanics, e membro titular da comissão gestora do PH48.1, a qual está organizando junto com o LITPEG esse evento. Ele é líder do grupo de pesquisa do PADMEC, que é um laboratório, é o processamento de alto desempenho na mecânica computacional, e coordenador do Laboratório de Computação Científica e Visualização, o LCCV, do LITPEG. Ele tem experiências nas áreas de engenharia civil e mecânica, com ênfase em princípios variacionais e métodos numéricos, atuando principalmente nos seguintes temas, dinâmica dos fluidos computacional e computação de alto desempenho, que envolvem também métodos de elementos finitos, volumes finitos, métodos espectrais de adaptação, multiscala, aplicações na simulação de reservatórios, aerodinâmica, hidrodinâmica, problemas acoplados, biotransferência de calor e integridade estrutural. Então, vale ressaltar que essa palestra é de grande valer para o nosso programa e vai agregar bastante conhecimento aos nossos membros. Atualmente, o PH48.1 tem 25 bolsistas, sendo 16 de graduação, 6 de mestrado, 2 de doutorado e 1 de pós-doutorado. Essa palestra, ela se enquadra na área da atuação do PH de simulação numérica aplicada e fluxos em meios porosos, onde a gente tem atualmente 6 bolsistas trabalhando nessa área. Então, a gente espera que esse webinar possa ajudar não só os membros, professores, convidados e bolsistas a entender melhor sobre o tema de formulações numéricas avançadas, aplicadas à simulação de reservatórios de petróleo. Então, antes de passarmos a palavra, então, ao nosso palestrante, eu gostaria de lembrar que ao final da palestra, os membros da conferência, tanto bolsistas como os professores, vão poder fazer perguntas, né, tanto pelo chat, durante a palestra vocês podem colocar, mas que elas só serão lidas no final da palestra, certo? E vocês também vão ter, vão poder abrir o microfone, se quiser, para fazer pergunta ao final da palestra, ok? Então, agora eu passo a palavra para o professor Paulo Lira, ele tem em torno aí de 30 a 45 minutos para fazer a apresentação dele, ele disse que vai tentar ao máximo, né, professor, manter esse tempo, e muito obrigado. Ok, obrigado pela apresentação detalhada, obrigado, Antônio, obrigado, Alain, obrigado a todos, obrigado aí, e vamos em frente. Vai ser meio alusado, eu dizia que vou conseguir concluir no tempo, mas a gente vai pular alguns detalhes técnicos e vai se deter na parte mais filosófica de cada um dos itens, formulações, etc., que a gente vai apresentar. Então, como já foi falado, a gente vai tentar falar um pouco aí sobre métodos numéricos avançados na simulação de reservatórios de petróleo. Eu coloquei aqui, mas a maioria já conhece, mas quem é de fora da universidade que possa estar assistindo, a gente está aqui no Nordeste, em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, pertencemos ao Departamento de Engenharia Mecânica, o Centro de Tecnologia e Geossciências, que já está com seus 126 anos de fundação, parte escola mais antiga de engenharia no país. E o LitPEG, que é o Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia, fica em frente aqui ao CTG, e o nosso grupo, o Padmec, fica alojado no quinto andar do LitPEG. E aqui tem algum detalhe também para quem não conhece o local, o Instituto de Pesquisa é um complexo de três edificações, uma planta de unidade piloto, uma área de facilidades, etc., e o principal bloco de laboratórios. Então, no quinto andar, tem dois laboratórios que são coordenados por membro do nosso grupo de pesquisa, um em simulação e reservatório, simulação e gerenciamento em reservatório de petróleo, e outro em computação científica e visualização, que envolvem outros grupos de pesquisa além do nosso, em parceria. Eu não sei se, Alon, vale a pena mostrar o LitPEG, ou se todo mundo já conhece? Acho que se for sucinto, acho que vale a pena. Para quem não conhece, com a pandemia, tem muita gente que entrou no PRH, ou até entrou na universidade muito recente e não conhece. Então, tem um filmezinho muito breve que foi feito em maio de 2019, nós inauguramos o LitPEG em março de 2019, mas já mostra quando a gente logo em seguida já estava funcionando, coenamente. Estamos em frente a um dos mais importantes centros de pesquisa em petróleo e energia do Brasil. Ficou curioso? Vem com a gente conhecer o LitPEG. O prédio foi inaugurado em março de 2019, e já tem sempre... ...de ponta sendo produzida nos laboratórios. Aqui dentro, oito grupos fazem pesquisas em química, engenharia, ciências da computação e geologia, como o tanto negociado superior a 60 milhões de reais. Tudo isso só foi possível com muito investimento, e a Petrobras foi a principal responsável pelos recursos que garantiram a construção do prédio do Instituto e a compra dos novos equipamentos. Ao todo, 410 pesquisadores estão trabalhando nos laboratórios. O LitPEG é hoje capaz de receber pesquisas de grande porte de simulação, petroquímica, repino e caracterização de reservatórios. A ideia é ir além, em comparação com outras universidades e indústrias do Brasil e do mundo. Além do edifício principal, o complexo conta com unidade de plantas-piloto e um bloco de utilidades que inclui geradores, centrais de gases de ar comprimido, estação de tratamento de esgotos e depósitos para lixos diversos. Ficou interessado? Saiba mais de nossa fase oficial. Bom, então esperamos que todos, em breve, possam, aqueles que não conhecem, possam conhecer. Isso é fruto de um trabalho árduo de vários grupos de pesquisa, que remota a 2004. E aí está montado, e agora é o esforço de implantar um momento crítico da vida brasileira e da vida mundial, não só com a pandemia, como o que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos, um verdadeiro desmonte e ataque à ciência e à educação. Mas, voltando aí para o nosso tema, aqui eu estou listando os membros do nosso grupo de pesquisa que atuam diretamente nessa área de formulações para simulação de reservatórios. Temos aqui o Alessandro, o Darlan, o Fernando Contreiras, o Márcio, que é da UFPB, e o professor Ramiro. Esses que estão em azul são pessoas que estão envolvidas em temas que a gente vai apresentar hoje. Alguns diversos alunos de doutorado, o Gustavo aqui do pós-doutorado, e, obviamente, tem vários trabalhos aqui que são resultados de ex-alunos, né? E praticamente todos os alunos aqui na atualidade que eu tenho nessa área são coorientados pelo professor Darlan. de Carvalho. Aqui estão os alunos de mestrado, alunos de iniciação científica, e eu botei uma observação aqui que a pandemia teve um efeito psicológico grave, e só desse subgrupo nosso, três alunos de mestrado acabaram desistindo, problemas de um de doutorado e dois de iniciação científica. Enfim, essa loucura que a gente está vendo. Eu sempre gosto de botar alguns ditados da comunidade de mecânica computacional que são importantes, que dão a ideia, né? Um deles é uma brincadeira, diz que existem três tipos de pesquisadores, aqueles que fazem, utilizam a matemática e os que não utilizam. Ele está brincando porque toda a nossa área tem como base e apoio a matemática, né? O modelo matemático está por detrás do modelo computacional, que a gente tem que tirar o chapéu para a matemática. Obviamente que quando a matemática atrapalha, a gente esquece ela e vai com engenharia, com engenho e consegue resolver. E futuramente a matemática vai lá e passa a ata e mostra que aquilo tem alguma fundamentação e a gente consegue progredir. Um outro ditado diz que todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Todos os modelos são representações, aproximações, representam aproximações da natureza ou dos processos ou sistemas da natureza. E a matemática é uma criação humana e a natureza não obrigatoriamente tem que se adequar plenamente, mas a gente consegue modelos muito próximos que são extremamente úteis e conseguimos reproduzir diversos processos e sistemas. Um terceiro ditado diz que o computador é extremamente rápido, acurado e estúpido. E um homem inacreditavelmente vagaroso, inacurado e brilhante. E que o casamento de ambos representa um grande desafio e uma oportunidade além da imaginação. De fato, a fronteira do conhecimento tem, em todas as áreas, tem avançado muito com o auxílio da computação. Isso é inegável e isso não tem volta. Por fim, os homens, os seres humanos sempre cometem erros e para cometer um grande erro, um erro gigantesco, é preciso um computador. A gente sabe o que um computador pode causar, hoje em dia, na sociedade atual. Uma falha. Nesse sentido, como um exemplo, eu gosto de falar aqui para chamar a atenção que a ciência pode ser usada por bem ou por mal. Por exemplo, uma área que está extremamente em moda, eu vi que mais de 40 mil publicações só no ano de 2020, se você botar a palavra machine learning, aprendizagem de máquina, e a gente tem que ter em conta que a utilização, por exemplo, de reconhecimento facial e inteligência artificial não pode ser utilizada para perpetuar a opressão. Porque os dados levantados, por exemplo, pela polícia, são dados que estão impregnados de preconceito e de todo um histórico de um Brasil que foi 400 anos de escravidão, etc. E os dados não são neutros. Então, se você não analisa os dados devidamente, você pode usar de forma completamente errada. E a ciência não pode ser utilizada para legitimar preconceitos e políticas ilegais. Por exemplo, mais de 2 mil matemáticos no ano passado assinaram o compromisso de não colaborar com as agências legais que utilizam essa informação. A gente vê no Brasil e vê no mundo também a propalação de fake news e outros efeitos de manipularem informações para grupos que têm determinadas fragilidades, enfim. Então, é importante a gente ter essa consciência. Por outro lado, é uma área extremamente ativa e importante nas diversas áreas, inclusive na área de saúde. No nosso caso, quais são os principais requerimentos que a gente quer para propor um modelo matemático e, de seguida, um modelo computacional? Os problemas têm crescido em complexidade, porque cada vez mais a gente quer aproximar o melhor possível da realidade que a gente está tentando modelar. A gente precisa de autacurácia para poder fazer engenharia devidamente você poder mitigar e otimizar o projeto, etc. Você precisa de informação acurada e resposta rápida devido à dinâmica da vida moderna. Então, isso leva com que muitos problemas ainda estão além da capacidade dos computadores existentes. E você tem, então, que investir tanto em formulações computacionais cada vez mais eficientes, rápidas e acuradas, etc., como em explorar as arquiteturas de computadores. E juntar essas duas coisas, metodologias muito bem embasadas, muito engenharia, e explorando todas essas facilidades, você consegue resolver problemas bastante arrojados e complexos que estão aí desafiando. A base da nossa área de atuação é muito parecida com o básico da engenharia. Tem toda uma base na matemática, nas ciências da natureza, física, biologia, química, etc., e na essência da computação. E todo o nosso trabalho se apoia no embasamento teórico-matemático, físico, físico-químico-biológico, enfim, intuição física e muita teorística e muitas vezes em tentativas e erros. Como eu já falei, algumas vezes você não tem teorias matemáticas para embasar e você avança e, posteriormente, a matemática passa uma ata e você progride mais ainda e por aí vai. A gente vai tocar, no caso, hoje, apenas na área de simulação de reservatório. Não apenas que tenha vários tópicos, mas, eu digo, em uma das áreas que a gente tem atuado e muito fortemente no presente, praticamente dominando a minha atuação. Então, depois de uma motivação, a gente vai apresentar brevemente o principal modelo matemático que a gente tem trabalhado, algumas informações gerais sobre a metodologia adotada e alguns tópicos específicos que a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade. Depois fazemos alguns comentários finais. A motivação para atuar nessa área é a área de simulação de reservatórios de petróleo e de simulação em meios porosos como um todo, que pode ser também na área de meio ambiente, de poluição, na área de aquíferos e outros problemas que são modelados por meio porosos. Muitas dessas ferramentas, essa é a beleza da matemática e dos métodos numéricos, você pode migrar de problemas, muitas vezes, fazendo equivalências. Um problema de transferência de calor, onde tem um crescimento de condutividade térmica, você pode fazer um paralelo com a permeabilidade do meio. Enfim, às vezes, você utiliza até um código que foi construído com um objetivo num outro contexto, desde que você faça as devidas adequações. Então, os meios, os reservatórios, são altamente heterogêneos, ou seja, as propriedades variam ponto a ponto. E essas propriedades, quando são descritas através de tensores, como o caso da permeabilidade, por exemplo, elas são altamente anisotrópicas, ou seja, as propriedades de permeabilidade, elas variam em qualquer direção devido à formação geológica ao longo dos tempos, e os diversos efeitos tectônicos e biogeneses, enfim, vários. Então, essa é uma das grandes complexidades, lidar com a heterogeneidade e anisotropia. Ao contrário de muitos problemas da dinâmica do fluido computacional, em que a gente lida na hidrodinâmica com o ar, que é homogêneo e isotrópico, ou na hidrodinâmica com a água, enfim, nesse caso, a gente tem algo a mais que é a heterogeneidade e anisotropia. Os meios têm geometrias altamente complexas, envolvendo, muitas vezes, formações geológicas com falhas, fraturas, vazios, cavernas, que podem ir de dimensões milímetros... Sua pesquisa gerou um seguinte... Até quilômetros, enfim. E poços e sistemas que são construídos pelo ser humano e que podem ser poços direcionais, verticais, enfim. Então, um exemplo de complexidade é o pré-sal brasileiro, que tem pouca informação, é um meio altamente heterogêneo e anisotrópico que demanda novas tecnologias. E um outro aspecto é que 60% do óleo e 40% ou mais do que isso do gás, das reservas de gás no mundo, estão em reservatórios carbonáticos, castificados. É um meio bastante complexo. Isso aqui está dando a ideia de um reservatório, um afloramento onde você tem uma rocha naturalmente fraturada. Naturalmente, o escoamento no interior da matriz da rocha é diferente do escoamento no interior dessas fraturas ou falhas. Isso tem que ser levado em conta no modelo. E um exemplo aqui de um afloramento de um reservatório carbonático mostrando que você tem vazios, cavernas, volves, enfim, de uma maneira geral. Os modelos conceituais clássicos reproduzem através de um cubo e subdividem o cubo em volumes de controle ou sub-elementos ou sub-domínios e associam, por exemplo, no modelo de dupla porosidade e dupla permeabilidade, você vai ter a matriz porosa e vai ter as fraturas junto com os vazios e você vai, então, isso é muito utilizado nos softwares comerciais, vai, então, aproximar, né, que é, de certa forma, grosseiro, mas que tem, né, que é muito utilizado e tem as duas, algumas, obviamente, não é tão simples como está colocado aqui. Um caso um pouco mais complexo de um outro afloramento e um modelo já com tripla porosidade, você teria a matriz porosa, as fraturas e os vazios, né, mas ele assume que a lei de Darcy, né, da permeabilidade do escoamento no meio poroso, está em todos os três meios ou dois ou três meios, né, algumas dificuldades numéricas e limitações que a gente tem dos métodos clássicos, por exemplo, os métodos clássicos muito usados na indústria trabalham com o denominado Control Volume Finite Difference ou, então, Two Point Flux Approximation que usam dois pontos para aproximar o fluxo na face, por exemplo, no volume. O meu tensor de permeabilidade tem que ser ortogonal às faces dessa minha malha. Caso contrário, sequer o método é convergente, ou seja, se você reafinar a malha, não quer dizer que você vai convergir para a solução correta do seu modelo matemático, né. Outro problema que você tem são o problema de orientação de malha, onde nos métodos clássicos você pode levar a ter viés ou ter tendências, né, em função da falha de lidar com esse tensor cheio, né, esse tensor de permeabilidade que tem termos que não são alinhados com a direção. E métodos mais sofisticados de volumes finitos você consegue reproduzir a simetria esperada num problema básico desse onde você está injetando água aqui na parte superior e deveria ter dois poços produtores como estão aqui distantes e todo o meio é idêntico, não tem porquê, né, a solução se dessa forma. Ainda falando sobre esses problemas, a gente vê que os métodos clássicos para simular os problemas de transporte, como por exemplo o aumento de saturação ou o transporte contaminante, etc., utilizando a técnica de Apoimbe que você prioriza na sua discretização a direção em que o fenômeno está ocorrendo de advecção ou de transporte, você tem soluções que são muito difusivas. Por exemplo, se você tivesse aqui uma curva de produção, aqui estaria o breakthrough que é quando a água atinge o posto produtor, você estaria antecipando muito o breakthrough e isso ia mudar a operação do seu reservatório e enfim, levar a erros de operação que você estaria prevendo uma coisa antecipadamente, enfim. Além disso, por exemplo, a gente tem um outro fenômeno que também tem a ver com a orientação de malha, que todos os métodos em princípio têm uma dependência de malha, mas a ideia é que você minimize ao máximo. Existem instabilidades que surgem o finger de edilhamento que são advindos não físicos, não fingers físicos, mas devido a instabilidades e esse efeito de orientação de malha aqui também a gente pode ver nesse exemplo onde existe um posto injetor, posto produtor e dependendo apenas da direção da malha você tem resultados completamente ou antecipando o breakthrough ou retardando, enfim. Então, esse é um outro problema clássico que eu encontrei. Então, a ideia é ter um esquema geral e que consiga resolver tudo isso. Infelizmente, a gente não encontra ainda uma formulação que consiga atender a todos os itens desejáveis, a gente listou alguns, a gente gostaria de ter um algoritmo, um método que tivesse fundamentação teórica embasada, garantisse estabilidade, convergência, estimativa de erro, que fosse localmente conservativo, que é importante na área de dinâmica dos fluidos, particularmente quando a gente tem frentes muito acentuadas ou choques, preservar a solução linear, pelo menos isso traz taxas de convergência muito melhores, preservar a monotonicidade e respeitar os limites físicos, que é o chamado, por exemplo, do ponto de vista discreto, é um equivalente a uma questão matemática, discretamente a gente chama de princípio discreto máximo ou mínimo, sendo o mínimo de segunda ordem de acurácia, é demonstrado que você consegue aumentar na ordem de acurácia ganhos em relação à primeira ordem em termos de eficiência computacional ou até mais e em malhas quaisquer, ou seja, não tem limitação de lidar com malhas apenas estruturadas ou malhas bem comportadas, malhas conformes, etc. Verdadeiramente multidimensional, ou seja, portanto, livre de efeito de orientação de malha e que tenha leve a sistemas de equações bem condicionados para que você consiga resolver, enfim, então isso aí não é, você sempre tem algum compromisso e a gente tenta buscar tudo isso muito mais na evolução das formulações. Existe um gráfico que mostra que a evolução das formulações numéricas na área numérica, assim como a evolução do hardware, das arquiteturas de computadores, tem levado mais ou menos ao longo dos anos, das décadas, a um ganho semelhante. Então, você tem que, não adianta só ficar esperando um computador mais veloz, você tem que aproveitar e explorar os computadores mais veloz e mais sofisticados e em paralelo melhorar suas formulações porque há um ganho em ambos e se somado viabiliza tratar problemas cada vez mais complexos. Então, o propósito básico do nosso grupo nessa área é propor e combinar vários ingredientes para tentar construir simuladores robustos, acurados e flexíveis na área de reservatório do petróleo, sendo capaz de lidar com problemas arrojados, desafios grandes, envolvendo a auto-heterogenidade, a misotropia, mobilidade adversa, essa presença de falhas, de fraturas, de vazios e outros componentes considerando problemas multiscala, diferentes escalas e multinível, ou seja, com malhas em níveis diferentes para tratar diferentes escalas e multifísica eventualmente, ou seja, você tem um modelo matemático numa escala e um modelo matemático diferente na outra escala. E usando o que a gente diz que é malhas flexíveis, ou seja, malhas não estruturadas conformes, não conformes, poligonal ou poliéticas em três dimensões, enfim. O nosso grupo tem trabalhado em prototipagem de algoritmos muito na linguagem MATLAB, devido a sua facilidade de incorporar várias bibliotecas, interface gráfica, etc. E tem utilizado alguns softwares livres para modelagem geométrica, geração de malha, pós-processamento, enfim. e temos migrado bastante para códigos em Python e alguma coisa em C++ e utilizado muitas ferramentas disponíveis que permitem você rapidamente incorporar componentes de computação científica e high performance computing, a computação de alto desempenho nos códigos. Existe aí também uma tendência de eventualmente o grupo investigar um pouco a linguagem Júlia, que é uma linguagem que se propõe a entregar alto desempenho que é equivalente a linguagens como o C, C++, Portrã, enfim. E muito parecida com MATLAB e com Python. Modelo matemático básico que a gente tem trabalhado, embora já existam membros do grupo trabalhando com modelos bem mais sofisticados do ponto de vista de lidar não apenas com duas fases, mas com múltiplas fases, múltiplos componentes, modelo composicional, a gente tem feito muito trabalho no desenvolvimento para modelos de fase de água a óleo no primeiro momento. Enfim. Então, uma série de hipóteses a gente tem assumido que, ainda assim, o problema resultante é um problema bastante complexo, mas um modelo de duas fases de água a óleo considerando imissível e um esclamento incompressível no primeiro momento, considerando que a rocha está totalmente saturada e é não deformada, ou seja, também incompressível, desprezando efeitos térmicos de capilaridade, também a mesma coisa com efeitos de dispersão e atosforção e assumindo que todas as hipóteses são válidas para que você utilize a lei de Darcy. Enfim. Então, a gente tem aqui uma amostra de uma rocha onde a gente tem os vazios e tem a parte sólida da rocha reservatória. existem diversos modelos matemáticos que você pode utilizar partindo da lei da conservação da massa para as várias fases. Nesse caso, a lei generalizada de Darcy, você pode compor diferentes modelos matemáticos para descrever o esclamento de fase. No nosso caso, nós temos explorado um modelo matemático em que você, ao final, você tem uma equação elíptica para a pressão total do meio e uma equação hiperbólica, eminentemente hiperbólica, se não tiver capilaridade, para tratar a equação da saturação. Nesse caso, aqui, está a saturação da água. Essas equações são acopladas através da velocidade total. Então, o sistema de equações de duas equações não linear aqui no caso da equação hiperbólica e para completar o modelo, a gente precisa de equações construtivas, no caso aqui para a pernilidade relativa ao modelo de Brooks-Core e condições auxiliares, condições iniciais e condições de contorno para complementar o nosso modelo. Aqui no grupo, a gente tem utilizado fortemente, recentemente, formulação de volumes finitos centrado na célula. No passado, já tivemos trabalhos com formulação de volumes finitos centrado nos vértices, mas por uma questão da indústria que está acostumada e o tipo de informação da geologia que vem, informação da permeabilidade e porosidade associada a cada volume de controle, e aí fica mais fácil pegar essa informação e não ter que fazer todo um rearranjo antes. E a gente tem trabalhado com diversas estratégias segregadas, onde você resolve o problema de pressão de forma explícita ou implícita e a saturação de forma explícita, que é o chamado ímpis, ou ímpis modificado para você ganhar um pouco de performance computacional, você não ter que recalcular a pressão a todo o passo de tempo. Sequencial implícito em que você resolve os dois problemas de forma implícita, mais de forma segregada, ou então um monolítico totalmente implícito que tem um aluno de doutorado que está trabalhando em cima do totalmente monolítico, o fluo implícito, todo mundo implícito com a mesma formulação para os dois. Quando a gente faz segregado, permite você usar formulações adequadas para o problema elíptico, formulações mais adequadas para o problema hiperbólico ou parabólico, mas você paga um preço, dependendo do acoplamento, se for muito forte, você vai ter que fazer às vezes interações por fora para garantir que ao final de um ciclo desse você reproduza a solução monolítica que é a solução em princípio mais vida digna com o fenômeno. Para a equação de pressão, o método clássico é o método que eu já mencionei, o point flux approximation, o CVFD, que é o control volume finite difference, e existe uma grande classe de métodos em volumes finitos chamados flux continuous finite volume multipoint flux approximation, são duas nomenclaturas da mesma coisa, foram desenvolvidos simultaneamente por dois grupos, um grupo do professor Michael Eduardo e um grupo do Avatsmark, e ficou esses dois nombres. Colou mais um nome e muito ponto que falou que se aproximasse. Existem vários clássicos que o grupo já andou implementando, e existem alguns não ortodoxos ou não clássicos lineares, esse método desenvolvido por GAUIU, e depois o nosso grupo andou trabalhando e fazendo contribuições na área de renovatória através do professor Fernando, ex-aluno do grupo, e também através do Fernando, duas outras variantes desses métodos. Também como linha de frente da pesquisa do professor Fernando, foram propostos alguns métodos não lineares para garantir problemas de monotonicidade e preservar o princípio discreto máximo. Enfim, no caso das equações de saturação, a gente tem trabalhado em termos da integração temporal com método de Euler explícito ou com método de hangcuta de alta ordem ou com Euler backward, quer dizer, formulação implícita, em termos da discretização espacial com discretizações que levam em conta o fenômeno da advecção apuíndica, que a gente chama, e método não apuíndico ou centrado. O local são centrados e todos os demais aqui em geral são métodos que levam em conta a direção do fenômeno de advecção. Então, free sword apuíndico, métodos de alta ordem tipo muscle, que garantam o photo variation de Minas, ou LID, ou local extremo de Minas, e de muita alta ordem, trabalha o resultado aí do Gustavo Galindes, que faz pós-doutorado atualmente, também ex-aluno de mestrado e doutorado, tem trabalhado muito com esses métodos de altíssima ordem. E no passado, através do professor Márcio, o FDB, trabalhou também com métodos de altíssima ordem através de reconstrução K-exatas, esses métodos espectrais, trabalha aí do Gustavo diferentes variantes, temos trabalhado com diferentes formas de garantir a entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, e introduzimos não linearidade para poder garantir que você vai ter soluções monotônicas ou soluções livres de oscilações escúrias para lidar com frentes de saturação ou choque muito acentuado. Então, existem diferentes variantes aí, quer sejam a priori ou a posteriori, você faz algum tipo de limitação. E temos trabalhado também com essa questão de tentar aproximações que sejam verdadeiramente multidimensionais e uma contribuição do Márcio foi fazer isso de forma explícita e lidar com malhas muito deformadas. E no solver de saturação, uma outra alternativa foi utilizar métodos baseados em linhas de corrente, o streamline. A estratégia segregada, tipo IMPs, por exemplo, ou sequencial implícita, você inicia com a solução um campo de saturação inicial conhecido, resolve implicitamente a sua equação de pressão utilizando algum dos métodos ou MPFA linear ou não linear enfim, que é método. Calcula a velocidade da C, ao contrário do método de elementos infinitimísticos que resolve simultaneamente essas duas propriedades aqui, é uma etapa seguinte e depois de forma explícita no caso do IMPs e de forma implícita no caso sequencial implícita você resolve o solver de saturação usando o método de alta ordem ou de muito alta ordem. Se já atingiu o tempo máximo de sinalação para caso contrário continuar interando. Obviamente enfim, se o problema não for implícito aqui, vai ter uma interação aqui na non-nearidade que a gente usa o método de núcleo. E os métodos modificados de ímpis garantem então você reduzir o número de passos em que você recalcula a pressão uma vez que ela varia em uma escala temporal bem menor do que a saturação. Os métodos lineares que o grupo tem trabalhado e que contribuiu tem o MPFAD que é um multipoint fluxo-proximo-eixo com um instêncio tipo diamante o H que utiliza o conceito dos pontos harmônicos que são pontos que generalizam a média harmônica no caso unidimensional e um quase local que tenta reduzir o tamanho do extêncil que você vai usar porque quanto maior o extêncil maior vai ser a densidade da sua matriz o filim na matriz então se torna mais cara a resolução e o problema menos local enfim métodos não lineares teve um trabalho pioneiro no grupo primeiro através de uns alunos de administração científica Camila e o próprio Eduardo Queiroz depois no mestrado dele depois foi para Petrobras e depois o Fernando Contreiras como a gente mencionou com métodos que garantem preservar a positividade ou até garantem preservar o limite superior e inferior que é o descrito máximo e o princípio todos esses esquemas nossos lidam com o chamado full presta-suport ou seja você não tem nenhum tipo de extrapolação na interpolação necessária no desenvolvimento do método o método de volumes finitos clássico você parte das leis de conservação na forma integral e uma vez que você tem as leis de conservação na forma integral você no caso nosso aqui você aquela lei ela é válida para todo o domínio mas ela é válida para subdomínios ou volume de controles que você subdivida o seu domínio e você aplica então aquela lei naquele subdomínio utilizando o teorema da divergência de Gauss você pode transformar integrais de domínio em integrais de superfície e utilizando o teorema da média você pode achar o valor médio por exemplo do meu termo de fonte assumidouro e o valor médio se eu tenho malhas poligonais do meu fluxo na face de cada um desses volumes de controle e na forma discreta de forma simples eu teria algo dessa natureza vai gerar uma matriz para cada volume de controle e você vai resolver o sistema de equações o que diferencia os diversos métodos de volumes finitos basicamente é o cálculo desse fluxo nas faces que pode ser feito de diversas maneiras obviamente tem que ser um fluxo único para garantir conservação local que é um dos requisitos do método de volumes finitos e que tem uma importância grande nessa área então o two point flux approximation é uma forma de diferenças finitas básicas mas para lidar com um problema que seja heterogêneo e você lidar com o cálculo do fluxo na interface entre o meio em que cada um dos seus volumezinhos são heterogêneos e a generalização disso veio através dos MPFAs sendo o MPFAO o primeiro pioneiro aí dos anos no final dos anos 90 mas no primeiro caso existiam regiões que você interpolava e extrapolava então é dito que ele não é full pressure support essas duas variantes aqui propostas por dois autores introduzem um volume de controle auxiliar e utilizando aí a lei da conservação nesse volume auxiliar e também continuidade de fluxo nessas subfaces aqui você consegue reconstruir aí uma solução mais acurada o MPFAD usa um estêncil que pega o meu ponto de colocação ou ponto incógnita do meu volume de controle no método de volume infinito centrado na célula e pega os nós da interface como esses nós não são incógnitas no meu problema com os sírios eles são nós auxiliares eu tenho que de alguma maneira utilizando os volumes de controle dos vizinhos interpolar e achar o valor dessas dessas do nó em função dos valores no centro de seus vizinhos que são as verdadeiras incógnitas é chamado diamond porque em 3D se assemelha a um diamante um prisma o H que utiliza os pontos harmônicos a gente utiliza a conormal que é o produto escalar do meu tensor de permeabilidade com a normal da face que eu estou estudando então ele leva em conta um pouco a física do fenômeno para poder definir qual vai ser o estêncil que eu vou adotar no caso do H ele vai definir a face e vai pegar o ponto os pontos harmônicos das faces em que foi apontada em minhas conormais dos dois vizinhos daquela face em estudo e no caso do quase relinear ele aponta para uma face e a gente utiliza como novos auxiliares os dois daquelas faces apontadas pela conormal então isso aqui tem as principais contribuições do grupo nessas diferenças variantes curiosamente quase 30 anos depois de um mesmo movimento que foi feito na área de simulação de problemas hiperbólicos e para superar um teorema de Budnove de 1959 que dizia que nenhum método conservativo de ordem maior que um você garantia monotonicidade isso foi um baque na comunidade na época mas depois se superou isso relaxando com propriedades mais leves do que garantir monotonicidade e de alguma forma introduzindo não linearidade para superar isso aí e conseguir métodos de ordem mais alta devidamente na área de solução do problema elíptico de difusão esse paper do Lipnikov pouco depois de um paper do Lepotier em 2005 que introduziu essa ideia de botar não linearidade na solução do problema elíptico ele fez uma propaganda que é fantástica no seu artigo ele mostrou um método de elementos finitos misto avançado mostrando que a solução onde está mostrando pintado aqui embaixo ela estava violando o princípio discreto máximo mostrou um método dos volumes finitos avançados que é MPFA e mostrou que o método que ele propunha satisfazia plenamente e não havia nenhuma violação então aqui a solução negativa por exemplo não existia no nosso grupo apoiado nesses diversos autores tem sido feita algumas propostas tanto para garantir apenas preservar o limite inferior através de garantir positividade da solução como garantir os dois limites isso é extremamente importante porque na simulação se você errar o campo de pressão que estiver acima do ponto de bolha abaixo do ponto de bolha você vai estar gerando gás ou não gerando enfim uma série de outros problemas você pode ter pressões também absolutas negativas no final você paga um preço como tudo então você vai ter que resolver um sistema de equações que é não linear porque os seus parâmetros dependem da própria solução para garantir que você preserva de fato as características de monotonocidade é preciso usar em princípio um método de picar que é um método de convergência muito baixa e não um método de Newton mas existem pesquisas que demonstram você relaxar um pouco usar método de Newton e ter algumas garantias mas a priori você teria que usar para ter essa segurança o método de picar então o método de picar por si só como eu disse é muito baixo existem alguns aceleradores e o grupo eu estou experimentando alguns para minimizar esse problema do custo computacional e na solução do sistema de equações usando algoritmos tipo GMRESP por exemplo com pré-condicionadores incompleto fatorização incompleta no ANAPRA bound e para os pontos auxiliares usar algum tipo de interpolação existem umas que preservam a linearidade e são muito muito legais propósito com o GAUIU que a gente tem utilizado muito além de outras mais clássicas enfim eu nem sei exatamente que horas a gente começou mas eu estou frito para conseguir fazer no tempo vou ter que pular mais então existem várias formas de conseguir os valores nos nodais esses métodos tipo linear preserving explicit waiting você não tem que resolver o sistema você utiliza tanto continuidade do fluxo nessas faces dentro do volume de controle auxiliar que pode ser de diferentes formas isso em duas dimensões e depois você faz também um balanço de massa nessas duas operações você consegue depois explicitar qual é o valor da tua aqui no teus nós em função dos valores dos centróides e cômodos do teu problema mostrando então utilizando esses diferentes métodos propostos pelo grupo MPFH QL PP ou DMP a gente consegue convergência próxima de dois ou um pouco acima de dois na variável primária que é a pressão e convergência um ou acima de um ou próximo de um depende do método para a variável secundária que seria o campo de velocidade isso é um problema aqui simples do ponto de vista que a gente tem solução analítica um problema que a gente chama manufaturado para poder você verificar e poder ter fazer estudos de convergência de malha enfim é um problema um pouco mais arrojado aqui com dois casos diferentes em que você tem quatro regiões diferentes com tensores de permeabilidade anisotrópicos e rotacionados então dependendo da situação a solução esperada é uma dessas duas e você mostra que a importância no caso aqui está destacando a importância de ter o acelerador de convergência no método de picar porque senão a convergência é muito lenta você consegue ter uma taxa de convergência bem melhor e aqui está mostrando para malhas triangulares quadrilaterais e aqui o tempo computacional com e sem esses aceleradores mostrando que você reduz aí alguma razoavelmente a gente tem estendido e recentemente até já publicou também a extensão dessas essas metodologias para três dimensões com diferentes formas de interpolação as matrizes problemas geométricos podem levar a singularidades e a mau condicionamento da matriz então ainda existem algumas coisas em aberto em três dimensões e aqui está mostrando um caso em que você tem um furo um cubo não vou entrar em detalhes da configuração mas você tem pressão prescrita de dois e de zero então esse seria o limite superior inferior de tua solução ela não poderia sair dessa faixa desses dois extremos de valor e mostra que os métodos dependendo da interpolação que a gente utiliza clássico acabam falhando os diversos variantes o inverse distance os diversos LPEW enfim ou seja para problemas muito muito anisotrópicos altamente anisotrópicos e heterogêneos os métodos lineares falham e eles não matematicamente é conhecido isso então é preciso introduzir não linearidade como a gente falou e o grupo tem trabalhado nisso não só com métodos eminentemente não lineares como métodos que procuram fazer algum tipo de limitação a posteriores apoiados muito baseados nas ideias propostas por Cusmin e coautores e recentemente o Túlio e logo em seguida o Arthur tem proposto alguma coisa em que você faz algum tipo de limitação apenas na componente não ortogonal do teu fluxo seja o que é calculado pelo TPFA e a que é não ortogonal que é onde pode introduzir as oscilações você vai limitar de alguma forma e os resultados mostram que a gente consegue recuperar a solução dentro dos limites quando a gente utiliza esse limite e se não usar essa forma de corrigir não linear a gente falha o TPFA ele produz soluções que atendem esses limites no entanto elas sequer convergem para a solução analítica do problema se a malha não focar normal e aqui a gente botou malhas bastante grosseiras e está conseguindo preservar mesmo com malhas uma estrutura esse trabalho ainda está avançando e muito em breve já existe resultado que eu não tive tempo de incorporar no caso das equações de saturação o grupo tem trabalhado fortemente com diversas estratégias de novo se a gente num caso clássico utilizar as etapas de volume infinito pegar a equação na forma integral e fizer lá o teorema da divergência o teorema do valor médio etc eu posso chegar numa forma discreta no caso explícito aqui está só o caso explícito o caso explícito todo mundo sabe que tem que atender um limite de estabilidade que é chamada condição de currã ou CFL que limita o tamanho do passo de tempo então você às vezes tem que fazer uma simulação pode depender do tipo de problema se é muito demorado se o problema tem uma frequência muito altíssima que exige que você para ter a curácia tenha um passo de tempo muito pequeno o método explícito com certeza vai ser superior no caso contrário o método implícito é mais robusto e permite avançar mais rápido na solução então métodos de primeira ordem de alta ordem a gente já falou de altíssima ordem diferentes formas de capturar choque ou lidar com isso com métodos tanto a priori como a posteriores e diferentes resolvedores de rima do problema hiperbólico temos usado muito o resolvedor de Rho em conjunto com o localaxi-fredice através de um corretor de entropia proposto por Cerna que lida bem com o nosso caso em que o nosso problema tem um fluxo não convexo e pode ter dois tipos de situações que no caso clássico da aerodinâmica a gente só tem dessas possibilidades enfim de pontos sônicos enfim então nesses métodos de altíssima ordem existe uma linha que o stencil se você tem um volume de controle e você quer aumentar a ordem você tem que pegar mais volume de controle na vizinhança se você quer a ordem ainda mais ouve você vai pegando mais volume de controle aqui está com segunda ordem aqui com quarta ordem esse método você leva a uma solução pouco local então tem algumas desvantagens o professor Darlan costuma também colocar por outro lado quando a gente faz tudo muito local a gente perde um pouco quando a questão é altamente heterogênea mas enfim em princípio os métodos onde você enriquece o espaço de solução localmente você tem vantagens computacionais enfim o grupo trabalhou com os métodos carregados através do trabalho de doutorado do Márcio que hoje professou no ZFDB e através das outras classes existem os métodos de descontínio galer que na área eram elementos finitos e os métodos espectrais de volumes finitos espectrais de diferenças finitas e os métodos fluxo-reconstruction ou correction procedure using reconstruction que foi trabalho de mestrado e doutorado e atualmente no pós-doutorado de Gustavo apoiado nesses métodos esses métodos inclusive reconstroem casos particulares todos os anteriores aqui como casos particulares isso aqui é muita matemática a gente bypassa também aqui a outra classe que a gente mencionou também não vamos entrar em detalhes acho que a gente pode passar então o que se propõe aqui é aumentando a ordem da aproximação você conseguir aproximações mais acuradas com custo computacional menor e nesse exemplo simples aqui em uma dimensão está mostrando que você aumentando ou você aumenta o tamanho da malha mantendo um método de baixa ordem ou você aumenta a ordem do método mesmo mantendo a malha enfim e para ter uma solução equivalente nesse caso não foi feito com uma métrica bem precisa mas só as duas soluções equivalentes você conseguiu em termos de três vezes mais rápido obter a mesma curácia incrementando mas a gente sabe que o ideal é você usar simultaneamente enriquecer o espaço de solução e refinar a malha porque em regiões onde você tem descontinuidade você sempre tem que baixar o método para a primeira ordem para evitar a oscilação e nessa região você só consegue capturar melhor localmente também refinando a malha e aumentar a ordem nas regiões mais suaves da solução está mostrando o efeito o método de primeira ordem uma solução de referência com a malha bem densa e o método de primeira ordem o método de segunda ordem o método de terceira e quarta ordem já não tem muito ganho mas você está aproximando de uma solução nesse caso também é uma figura qualitativa apenas de um caso de um quarto de five spots um poço injetor um poço produtor e fluxo nulo em toda a face um tensor rotacionado em três faixas diferentes então o escoamento tem essa forma aqui é o campo de saturação em uma malha de referência um pouco mais densa e o método de primeira ordem mais difusivo e os métodos de mais alta ordem menos difusão se aproximando um pouco mais da malha de referência mas com malhas bem menores mais de quase 20 vezes menor um outro contexto que eu falei foi a utilização de métodos verdadeiramente multidimensionais no contexto de dinâmica dos fluidos computacionais ou seja aplicações de aerodinâmica hidrodinâmica etc e aqui no contexto de simulação de reservatórios de petróleo botando algumas das referências e o trabalho então que o grupo concluiu através do Márcio e publicou uma proposta de modificada e para malhas não ortogonais usando o multidimensional limitocida e usando uma forma explícita para introduzir essa verdadeiramente multidimensional mostrando aqui uma malha completamente propositalmente ruim distorcida etc e mostrando que a solução aumentando a ordem então primeira ordem você está com a solução muito próxima da solução de referência mas quando você faz primeira ordem levando em conta uma forma verdadeiramente multidimensional verdadeiramente entre aspas você já dá uma melhorada na solução quando você vai para a segunda ordem e se você além disso leva em conta o efeito multidimensional você já se aproxima mais então a conjunção de aumentar a ordem e ao mesmo tempo levar em conta os fenômenos verdadeiramente multidimensionais você melhora muito e reduz o fenômeno de dependência de malha uma outra área que o grupo tem trabalhado fortemente é a área de multiscala multiníveis para volume infinito os reservatórios reais você tem bilhões de necessidade de um modelo o modelo geológico fornece bilhões de informações etc e que você não consegue no modelo computacional ser tão refinado então existe sempre na área de reservatório uma etapa de upscaling que é você sair de uma escala fina para uma escala mais grosseira uma escala de reservatório para poder simular ou técnicas de multiscala que você interage entre as várias escalas escala fina e a escala grossa através de operadores enfim e se lembre que você não faz uma única simulação você faz num processo de ajuste histórico de otimização de propagação de certeza ou mesmo do estudo do campo você faz milhares de simulações ou tem que usar proxy ou metamodelos etc ou malhas não tão refinadas também que é um tipo de metamodelo então nesses métodos você faz transferência de escala entre malhas mais grosseiras e malhas mais finas você tem um espaço de solução mais densa e outro no upscaling você só passa para a escala grosseira e resolve na escala grosseira e você homogeniza as propriedades e perde muita informação no multiscala se propõe a reduzir essa perda uma vez que você faz troca você faz troca entre as duas escalas você resolve na escala fina subi problemas na escala grossa ou na escala fina o problema na escala grossa e depois volta com a solução através de operadores devidamente construídos enfim para conseguir recuperar essa solução os métodos de multiscala clássico de volumes finitos eles tem uma série de limitações para lidar com meios altamente anisotrópicos malhas não estruturadas meios naturalmente fraturados e com grandes heterogeneidades enfim mas para problemas mais bem comportados os métodos clássicos conseguem com malhas muito mais grosseiras reproduzir a escala fina em linhas gerais mas quando o problema é mais complicado altamente heterogene anisotrópico você pode ter soluções muito diferentes da solução de referência então você tem que melhorar a sua solução então várias coisas podem ser feitas para melhorar isso aí usar métodos técnicas iterativas utilizar resolvedores que permitem anisotropia e malhas não canormais como os MPFADs e esses métodos não lineares que a gente mencionou utilizar apenas também o multiscala apenas como um pré-condicionador ou um suavizador enfim enriquecer o espaço a base das minhas funções enfim melhorar a característica da monotancidade da matriz de tranquilidade na escala grossa utilizar técnicas multiscala mas que também são multiníveis ou seja você permanece com a escala fina em algumas regiões mais complicadas como a barreiras ou canais etc e grossa malha nas regiões menos críticas adaptando aí enfim uma série de coisas o nosso grupo trabalhou o trabalho pioneiro do grupo foi através de Lorena Lorena defendeu aí já uns cinco anos seis anos e tem um trabalho em 2018 em que ela se apoiou no Operate Base Multiscale Method e no clássico Multiscale Final Volume introduzir uma série de modificações introduzindo o MPFA e uma série de outras melhorias de correção de fluxo e garantia de conservação eu vou mostrar apenas um exemplo com uma malha bem grosseira uma malha apenas aqui de 5x5 da malha grossa e uma malha também 4x4 da malha dual que é em volume de infinito e dupla malha duas barreiras e a minha malha cruza essas barreiras então quando você tenta rodar aqui o caso de referência é com a malha mais fina 100% quando você roda aqui a solução de referência quando você roda com os métodos de volume infinito clássico você tem a solução completamente errada o erro a norma infinito dá 6x107 e com as melhorias introduzidas por Lorena a gente conseguiu recuperar qualitativamente a solução e na mesma ordem de grandeza o resultado do valor máximo e mínimo e com o erro na norma máxima que é a norma pior mais rigorosa utilizando um processo iterativo de 15 vezes numa situação altamente complicada que é lidar com muita escala com barreiras o grupo através do trabalho de Arthur que está fazendo doutorado com o grupo que fez mestrado no grupo tentou estender uma série dessas ideias para malhas verdadeiramente não estruturadas tanto na escala fina como na escala grossa de novo substituindo o TPFA para o MPFA e construindo as malhas primal aqui a malha primal grosseira e as malhas duais de forma esperta permitindo assim expandir o chamado multiscale restricted smooth base function para malhas verdadeiramente não estruturadas nas duas escalas então aqui está mostrando um resultado qualitativo aqui tem a presença de um canal uma outra solução mostrando um campo de permeabilidade que está propositalmente aumentado mas altamente heterogêneo e você mostrando que as curvas de produção você consegue recuperar a escala fina praticamente está idêntico aqui com um erro muito pequeno para esses dois casos diferentes acho que eu não estou com as duas malhas que ele usou duas malhas grosseiras diferentes um erro na casa do máximo de 5% dependendo do estágio da integração temporal que a gente está ou abaixo de 9% enfim na norma L2 através do trabalho do Cícero outro aluno que fez mestrado que está fazendo doutorado agora passou no concurso do TRE e vai ficar parcial já ficou parcial é apoiado no trabalho dos outros do Hasbej e do Grupo enfim utilizando um outro tipo de multiscala que é o Algebraic Multiscale que você subdivide em entidades diferentes você tem no caso tridimensional entidades que são internas faces arestas e vértices em duas dimensões você constrói uma maneira de separar essas entidades uma primeira proposta que o grupo através do Cícero a ideia do Cícero de recalcular as funções de base aglomerando os volumes de controle quando enfrenta regiões que iriam levar a problema nas suas funções de base então ele chamou de um adaptivo AMS você recalcula a matriz de transmissibilidade nessas regiões e consegue ter feito sem entrar em muitos detalhes já que um problema da SPE10 que é um desafio você tem um poço produtor um poço injetor e um meio altamente heterogêneo uma solução de referência na escala fina e uma solução utilizando o AMS clássico proposto na literatura e uma solução com essa melhoria que o Cícero propôs em que você tem em regiões críticas naturalmente automaticamente é recalculada essas funções de base aglomerando o volume de controle dependendo de um parâmetro que você tem controle você pode ter um pouco melhor ou pior mas você reproduz basicamente a solução de referência o que você não conseguia com o método clássico uma outra questão que é utilizada é o chamado ADM que é o Gebrite Dynamics Multilevel Método que na sua forma clássica você pode ter diferentes níveis de malha mas no interior por exemplo de uma malha dessa grosseira você subdivide no mesmo número de elementos na outra escala e vice-versa e o Cícero estendeu isso para ter o que a gente chamou não uniforme ADM método que permite que você tenha subdivisões totalmente não uniformes no interior de cada volume de controle desse e essa adaptação é baseada tanto na solução do problema como alguns outros parâmetros pré-determinados pela física tanto do teu meio poroso da permeabilidade como da solução em si isso vai sendo adaptado de forma dinâmica um exemplo só para ilustrar utilizando uma malha de referência que eu não me recordo qual o tamanho essa é a solução obtida e aqui está uma malha utilizando essa forma não uniforme onde você percebe que você mantém a malha refinada apenas na frente de saturação e dependendo de um parâmetro também que você pode controlar você consegue reduzir por exemplo porcentagem de número de volume de controle ativos para em torno de no máximo ao longo de toda a integração até 50% de VPI no máximo 15% dos volumes que você tinha o número de volumes que você tinha então se você tem uma matriz aqui de 1 milhão por 1 milhão você agora vai ter 15% disso em termos de grau de liberdade enfim tornando mais eficiente depois Alain tu me diz aí quanto tempo que eu dou uma titulada maior então outro trabalho nessa linha na continuidade de Arthur do seu mestrado ele tá bom aqui ainda sintetizando os resultados anteriores tem sido oi tá 55 minutos eita eu vou pular então acho que ele não vai dar pra falar tudo que a gente tinha não então ele também estendeu tentou estender a ideia do AMS que era de malhas estruturadas para malhas não estruturadas botou o U ali de Unstructured Grid e propôs então uma forma de construir essas entidades que a gente precisa que a gente tem a malha fina tem a malha mais grossa de uma escala mais grosseira que é essa malha primal e tem a chamada malha dual que é essa malha aqui isso é muito simples no caso aí de malhas estruturadas na malha não estruturada você tem que construir isso e tem alguns problemas aqui enfim a coisa não é tão diretamente aplicada então ele fez algumas propostas e permitiu que estendesse a ideia para malhas verdadeiramente não estruturadas nas duas escalas e não vou entrar em mais detalhes vou mostrar a figurinha que fala por si só mostrando um problema que você tem aqui um poço injetor dois poços injetores e um produtor e aqui está mostrando a minha escala fina aqui está mostrando duas malhas uma malha é uma background grid que vai guiar a construção da malha grossa primal dele e depois a malha dual a primal e a dual aqui estão as duas e está a malha fina também e mostrando a solução calculando nessa malha que é uma malha fina e na malha grosseira utilizando muita escala em que você vê que a solução é qualitativamente praticamente idêntica e o erro na saturação na norma infinita ou na norma L2 começa alto e depois cai ao longo da integração e se mantém razoável aceitável uma malha uma malha aqui que eu não sei mas deve ter 15 elementos não sei e as cubas de produções você consegue reproduzir praticamente idênticas isso tem sido estendido para três dimensões com a ajuda do Felipe e de uma espécie de pré-processador que foi concebido pelo Arthur em conjunto com a ajuda dos alunos Gabriel Felipe Renata da Engenharia da Computação que tem ajudado Renata de Mecânica e tem estendido isso para construir essas entidades em três dimensões e a ideia também é acoplar essas coisas com software comercial para fazer essas etapas de multiscala e uma forma de upscaling para depois rodar no software comercial mas enfim só mostrando essa história de você usar em três dimensões também malhas que elas são mais refinadas ou não outra área vou ser bem breve a área que a gente tem trabalhado intensamente é de reservatórios naturalmente fraturados então aqui são afloramentos que mostram como é que lá no interior do reservatório tem muitas rochas que tem configurações semelhantes a esses afloramentos o pessoal da geologia estuda análogo o professor Antônio e o grupo do Largesia enfim e a gente tem fraturas que são às vezes como canais fraturas ou podem ser também selantes ou seja que impedem o fluxo e se você não levar em conta a sua solução fica muito diferente da solução real existem então as técnicas de duoporose que são muito utilizadas multiplicadores de transmissibilidade e existe a forma de modelar a fratura de forma discreta é equidimensional quando você modela refina bastante a malha no interior das fraturas que simula todo mundo na mesma ordem se for em duas dimensões ou em duas dimensões ou considerando as fraturas uma dimensão a menos que a dimensão da sua matriz rochosa os métodos de malha híbrida que você localmente no domínio computacional você expande a malha que era localmente umidimensional volta a ser bidimensional aqui no caso bidimensional e permite então você lidar inclusive com anisotropias também no interior da fratura e existem os métodos que são as fraturas discretas elas não precisam coincidir com a tua malha com as faces da tua malha elas podem atravessar os teus volumes de controle então eu vou pular toda essa tecnicalidade aqui e o grupo tem trabalhado fortemente com a malha híbrida através do do túlio no seu mestrado e um pouco no doutorado utilizando diferentes daquelas formulações e o conceito de malha híbrida conseguindo resultados bacanas também no grupo através do trabalho de Kelly com apoio do está faltando o nome agora do aluno que é auxilia da geomecânica ela implementou a parte do resolvedor através de linhas de corrente que também a tecnicalidade eu vou deixar de lado é que você substitui a solução do problema de transporte por múltiplos problemas em uma dimensão em vez de trabalhar com a solução da equação da saturação em duas dimensões nesse caso você vai trabalhar com múltiplos problemas em uma dimensão isso traz ganhos computacionais muito grandes mas obviamente isso não vale para qualquer problema mas está mostrando que o programa dela é robusto para lidar com problemas altamente heterogêneos e conseguir construir as linhas de corrente ou streamlines devidamente e aqui está mostrando uma simulação usando o equidimensional onde você tem que refinar bastante a região da fratura diagonal que você tem aqui e mostrando que os métodos clássicos de volume infinito falham em satisfazer o princípio discreto máximo que a pressão teria que estar entre 0 e 1 e que os métodos que a gente tem desenvolvido junto com malha híbrida e conseguiu assim como a solução de referência satisfazer mesmo para o caso em que aqui é um excelante ou se é um canal enfim que está diferente permeabilidade na fratura ou o caso homogêneo em que a fratura tem a mesma permeabilidade que a matriz mostrando aqui a solução dos métodos clássicos de volume infinito tipo MPFA que elas falham e que com os MPFA tipo com o extensio diamante para as diferentes configurações selante ou não a gente consegue reproduzir a solução de referência mais um caso caso aqui onde você tanto tem um canal como tem aqui uma barreira tanto resolvendo bidimensionalmente as duas coisas sequencial implícito ou resolvendo através de linhas de corrente você reproduz os mesmos resultados e aí estão as linhas de corrente enfim e as curvas de produção só que utilizando linha de corrente você consegue resolver com sete vezes mais rápido isso comparado com o sequencial implícito que é muito mais rápido do que pressão implícita saturação explícita então resolvendo também a saturação de forma implícita se for comparar com o ímpio esse ganho vai ser muito maior obviamente que tem situações que não dá para usar linha de corrente novamente usando malhas híbridas e usando linha de corrente para um desprezando a presença das fraturas ou considerando a presença das fraturas com malha híbrida e linha de corrente você vê que o campo é completamente diferente as linhas de corrente desaparecem e reaparecem no final das fraturas que são as malhas embutidas você agora não tem que alinhar com a malha e você pode fazer ganhar uma série de flexibilidade de facilidade para lidar em duas dimensões e estender isso para três dimensões e existem melhorias feitas no método clássico chamado EDFM e o Projection EDFM que lida com situações mais adversas mostrando o resultado do André aluno de citação científica junto com o Tuani que tem feito desenvolver esse trabalho inclusive introduzindo o método não linear em conjunto com o EDFM em situações comparando aqui com o método de híbrido de grid e o EDFM e o PDFM aqui qualitativamente os dois lidam bem quando é apenas canais nas fraturas quando você tem uma delas é canal e outra é barreira você vê que o EDFM falha e já o PEDFM consegue reproduzir aqui claro com a malha é um pouco diferente mas de forma bem mais rápida e simples de modelar do que ter que garantir essa conformidade enfim então uma melhoria do EDFM já foi implementada que é o PEDFM e o Túlio está trabalhando em estender essas coisas para três dimensões por fim a gente tem trabalhado com reservatórios cásticos que tem uma importância muito grande em torno de 90% das reservas provadas estão nesse tipo de reservatório em que você tem fraturas vazios e a matriz e existem modelos de múltipla porosidade e múltipla permeabilidade existem modelos que lidam com modelos distintos na região da matriz utilizando darcelos e Stokes no interior dos vazios e modelos do Stokes-Brickman que tenta uma única equação juntar as duas coisas então através de um trabalho de mestrado do Pedro foi proposto foi feita uma formulação tanto monolítica como segregada tipo simplec para resolver esse problema e utilizando o MPFH que também é produto da casa aqui está mostrando então no caso fictício que eu tenho aqui umas elipsoides onde aqui seriam vazios eventualmente e a gente estudou um caso considerando que eu desprezasse a presença daqueles vazios e calculasse como se fosse homogêneo as minhas linhas de corrente e o meu campo de pressão considerando agora que existem os vazios você vê que altera o campo de pressão e altera as linhas de corrente e obviamente os vetores de velocidade que é monofásico na simulação considerando agora a anisotropia na matriz mas desprezando a presença dos vazios você vê a anisotropia como é que leva um campo diferente e se você realmente modelasse levando em conta a anisotropia que os metros em PFA permitem e o TPFA não não sei que seja alinhado com a malha você tem então um campo de pressão e velocidade completamente diferente levando em conta tanto a anisotropia como a presença dos vazios na formulação e está mostrando que a taxa de convergência aqui são malhas grosseiras mas a taxa de convergência se aproxima de 2 como esperado nos dois casos sendo o monolítico bem mais eficiente e com resultados mais acurados quando comparado com a solução de referência aqui uma configuração um pouco mais arrojada só mostrando um resultado qualitativo e utilizando agora malhas estruturadas de diferenças finitas foi um trabalho que predecesceu de Pedro foi de Sid Clay só para dar crédito também aí foi um trabalho pioneiro no grupo na área e a gente está estendendo isso para 3D e para casos mais arrojados que tem simultaneamente fraturas e vazios enfim bom então finalmente passei um bocado de tempo a gente tem trabalhado então com métodos e volumes finitos lineares e não lineares não convencionais a gente tem buscado alta ordem altíssima ordem na solução do problema de transporte temos investido na área de formulações verdadeiramente multidimensionais que diminuam o efeito de orientação de malha a dependência de malha etc com alguns métodos que são multiscala tem múltiplas escalas o Stokes-Brickman ele depende da escala lá ele vai modelar com Stokes naquela e numa escala grossa se eu fizer multiscala simultaneamente eu poderia ter puramente da C e Stokes-Brickman na escala fina e multinível que a gente mostrou diversas variantes ou os métodos não lineares de volumes finitos ou alternativas para garantir a preservação da monotonicidade no problema de pressão e no problema hiperbólico através das funções limitadoras e outras que é a priori ou a posteriori temos recentemente através de Eduarda e agora tem mais um time de alunos de iniciação científica trabalhando com modelos composicionais através de um trabalho do Igor no mestrado modelos envolvendo a parte térmica também junto com o composicional através de outro Pedro entrando na área de poroelasticidade e extensões para 3D e a gente está devendo que o nosso grupo é de computação de alto desempenho na mecânica computacional andou meio esquecido computação de alto desempenho e agora a gente vai investir fortemente porque senão é impossível conseguir resolver problemas com essa complexidade com três dimensões etc num tempo hábil e aqui eu procurei destacar eu quero chamar atenção de algumas coisas a importância de formulações de modelos unidimensionais existe uma máxima mas que nem sempre é verdade que se falha em uma dimensão não vai funcionar em duas dimensões isso é 99% das vezes é verdade então é muito importante na dinâmica de um produto computacional fazer testes implementar ideias em uma dimensão primeiro e verificar isso é uma coisa depois eu botei aqui ciência e arte são requeridas na área de modelagem computacional tem hora que você engenha e até eu chamei arte você vê que a gente tem todo o embasamento matemático em determinado instante você vai vai ter que criar e vai ter que é uma coisa muito importante não importa eu tenho aqui uma frase não importa o quanto flexível e esperto se for um algoritmo específico você tem a longevidade dele e o interesse da indústria nesse algoritmo vai depender fortemente da eficiência e do impacto real que aquilo vai causar em projeto ou na manufatura ou no controle ou na decisão então a gente não pode nunca esquecer que eu posso ter algo extremamente complexo sofisticado tudo embora tenha sido mais a praia nossa que é desenvolver formulações mas para ter interesse e aquele algoritmo ter vida longa é preciso a gente convencer o setor produtivo da indústria enfim produtivo que a RTML também é produtiva de que aquela ferramenta de fato traz benefícios num tempo hábil necessário e a modelagem computacional tem um impacto fundamental na solução de problemas da ciência e da vida real reduzindo risco e tempo otimizando permitindo otimizar projetos de forma rápida tornando possível diversas novas aplicações que você não tem como fazer isso experimentalmente por exemplo simular a formação das bacias sedimentares que foram levaram foi no cretaço 70 milhões de anos atrás etc existem modelos que permitem você avançar no tempo a cada 100 mil anos e enfim você tentar modelar como é que foi a formação das bacias expandindo assim a fronteira do conhecimento tem que agradecer ao longo os diversos órgãos governamentais que infelizmente hoje em dia estão atrofiados embora vejam notícias boas de alguns editais e alguns programas como o CT Petro o PRH que a gente faz parte a Petrobras a rede de simulação de reservatórios que hoje infelizmente se extinguiu o apoio da Catra da Energy Simulation ao grupo Padmec em particular o professor Leonardo que lidera ela e por fim como é meu perfil eu não deixo de fazer eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre o momento que a gente vive primeiro como resultado deliberado da política de quem está à frente hoje do governo que chegou ao poder na edição de um golpe que foi perpetrado em 2016 e a negligência deles a gente teve nas últimas 24 horas 747 mortes temos já mais de 585 mil mortes o que nos coloca em valor absoluto como o segundo país com maior mortes e o primeiro em termos relativos que pode comparar com a população do país tudo poderia ter sido minimizado em ordens de grandeza se tivesse tomado as medidas de produções os ataques não são só na saúde são em diversas áreas e se não fosse o SUS o sistema único de saúde estaria a situação muito pior infelizmente outra coisa que eu também poderia deixar de falar é a destruição a devastação da floresta amazônica e dos biomas nacionais em busca da expansão do agronegócio de forma desenfreada e despreocupada não só com as populações nativas estão querendo agora passar um marco legal dizer que os índios estão aqui muito antes dos colonizadores que são invasores entre aspas e estão querendo agora pegar as terras dos índios as poucas partes e dizer que estão demarcadas só o que era a partir de 1988 que é outra aberração então a gente tem que se não pode se calar diante de injustiças é papel nosso como educador chamar a atenção que a gente tem que se levantar contra todas as aberrações que a gente tem vivido e tentativas sistemáticas de aprofundar o golpe sucessivo que a gente tem recebido e acabar com o resquício de democracia que a gente tem e vida normal a gente não vai ter quando acabar a pandemia só vai ter vida normal quando a gente conseguir restabelecer minimamente a democracia que a gente tinha antes de 2013 quando começou a faça jato com propósitos políticos para tentar tomar o poder e levar onde a gente chegou hoje então obrigado a todos pela atenção estou aí à vontade para responder qualquer pergunta foi tudo muito rápido muito obrigado professor Paulira excelente apresentação a gente observou que muito trabalho foi desenvolvido tem sido desenvolvido em diversas áreas computação de alto desempenho e outros métodos mais elaborados e agora eu queria abrir então para todos aqueles membros da conferência que quiserem fazer perguntas ou fazerem comentários ao nosso palestrante se sintam à vontade podem abrir o microfone não sei se a professora Lurdinha queria falar alguma coisa não, veja posso sempre falar alguma coisa que eu gosto de falar brincadeira mas é o seguinte quero parabenizar o trabalho muito interessante eu também trabalho um pouco com modelagem não tão complexa mas trabalho os passos muito as dificuldades são equivalentes e especialmente a mensagem final de Paulo que foi muito pertinente porque tem muitas pessoas que estão aqui que são jovens e não sabem dessa da importância desse engajamento de todos da consciência nessa luta grande que a gente tem que ter pela democracia e pelo estado de direito e mudar essa situação que realmente é calamitosa a gente está passando por situação muito difícil a gente ainda tem que estar com a gordura do passado mas se continuar nessas taxas que a gente está mais dois, três, quatro anos a gente vai estar falido completo você vê os editais como foram modificados o que antes eu pegava sozinha um pesquisador agora tem que ter um grupo com dez pesquisadores sei lá então é assim eles não fecharam de tudo para dizer que não tem editais tem coisa mas não se enganem não é verdade o que está acontecendo tá todo ano a gente podia pegar no Universal era isso 120, 750 mil né e agora grupos experientes só vão poder pedir o equivalente a dois Deus sabe lá quando vai vir outro porque o último edital foi em 2017 então isso é importante todo mundo não pense que sua sua opinião não é importante muito importante e é muito importante o posicionamento então desculpe aí mas era só para ok obrigado professora é algum membro quer fazer alguma pergunta professor Paulira talvez alguém do grupo lá de pesquisa dele é boa tarde é parabéns Paulo aqui o professor Miguel simplesmente queria comentar em relação a qual foi a dificuldade que o grupo de pesquisa está achando da utilização do TVD né na pesquisa não sei se vocês já contornaram problemas de tipo assim de ondas de choque né utilizando TVD sim sim veja eu eu trabalhei muito fortemente com TVD né no meu doutorado que era na área de escoamento supersônico e hipersônico então na verdade a gente usava um conceito que é semelhante mas que permite estender mais facilmente para múltiplas dimensões que é o LID que é o LOCA extrema de MUNAS e o grupo tem trabalhado muito forte nessa linha para problemas hiperbólicos introduzindo justamente esses limitadores e os limitadores verdadeiramente multidimensionais tipo o MLP ou então o MU que são ou a priori ou a posteriori que você introduz essas limitações e como nem todos os métodos que a gente utiliza eles são entropia naturalmente satisfazem a entropia a gente tem que ter também essa introdução de difusão localizada através de uma espécie de um fixo um fixador isso mesmo em métodos de altíssima ordem a gente usa sim o conceito que é um conceito matemático de total variation de MUNAS que o equivalente você tem um equivalente discreto e a gente consegue soluções que satisfazem embora teoricamente você só prova TVD em uma dimensão mas o LOCA extrema de MUNAS você consegue provar e ter condições necessárias para garantir isso insuficiente Obrigado Paulo mais uma dúvida eu tenho acompanhado algumas evoluções das construções de malhas computacionais e está tendo aquele negócio de acompanhar a deformação criar mais malha computacional onde se tem mais gradientes das variações das propriedades vocês estão trabalhando também nesse ponto? Sim, sim veja de novo por acaso desde o meu mestrado foi uma das áreas que eu trabalhei no mestrado que foi essa área de métodos adaptativos no caso adaptação de malha existe forma de adaptar a malha adaptar o espaço de solução que é chamado adaptação P adaptação H de malha ou adaptação movendo deslocando a posicionamento dos pontos que é chamado R ou a combinação disso tudo a gente tem e aqui no caso a gente tem o feito através desse que eu falei do multiscala multinível há uma adaptação da malha do ponto de vista da malha discreta deixa eu voltar aqui você vai lembrar do... pronto aqui a malha ela foi automaticamente adaptada mas nesse caso a gente estava usando também multiscala então a malha ela se mantém reafinada através de alguns critérios por exemplo ela coincide com a malha fina nas fronteiras acentuadas de gradiente da minha saturação que são frentes de choque praticamente e permite em regiões mais suaves eu trabalhar com a malha mais grosseira do mesmo jeito com aquelas métodas de altíssima ordem você pode também adaptar a ordem do polinômio de aproximação que se chama refinamento P e idealmente para conseguir taxas de convergência verdadeiramente exponenciais é quando você consegue agregar as duas coisas é uma ideia que a gente já foi feita obviamente a gente gostaria de fazer e o Gustavo trabalhou trabalhando um pouco nisso a gente fez um trabalho parcial que foi botar métodos de altíssima ordem junto com multiscala mas a gente ainda não fez simultaneamente adaptação HP junto com multiscala de forma ainda adequada quando a gente faz o P a gente está fazendo uniformemente por enquanto em todo o domínio mas é possível e é importantíssimo para quando você lida com fenômenos que tem diferentes escalas espaciais e bom se for temporal também tem outras técnicas sem negócio certo obrigado Paulo achei interessante sua palestra mostra que está realmente adiantando bastante áreas não apenas nas formulações esquemas também nas malhas computacionais agora o tempo de processamento dessa malha que se deforma onde tem vários gradientes e aquela método de utilizar várias camadas de malhas aí o tempo computacional entre essas dois frentes de cálculo qual é mais demanda mais tempo veja vamos lá o grupo durante um bom tempo como eu falei boa parte das pesquisas tem sido feita através de prototipagem em matlab sem se preocupar demais e nem sempre são pessoas também que tem no sangue o lado de programação enfim boa parte da nossa contribuição tem sido mais de propor metodologias e formulações etc mas eu posso adiantar que você consegue dependendo da situação não vou ter um número aqui agora mas pode ser uma ordem de grandeza às vezes mais quando você sai de uma malha imagine se a malha fosse toda ela com os quadradinhos do tamanho dessa parte fina aqui então você teria eu não sei nesse caso eu não sei a percentagem de volumes ativos nesse caso aqui foi para esse parâmetro adotado foi no máximo 15% se você tem uma malha de um milhão de elementos você está com 150 mil enfim você reduz isso quando você bota numa matriz bidimensional aí é 150 por 150 e não um milhão por um milhão então sei lá e aliado a isso não é linear essa coisa mas o ganho é de ordem de grandeza enfim se bem programado se feito devidamente enfim em linguagem apropriada explorando as ferramentas que a gente utiliza né resolvedores de sistema de equação pré-condicionadores existentes já em pacotes né elaborados por especialistas enfim certo obrigado Paulo parabéns pela palestra obrigado obrigado também obrigado professor Miguel algum outro membro tem alguma pergunta professor Paulira não sei se o os professores do grupo o professor Ramiro ou o professor Darlan se tem alguma coisa complementar aí tá bom então o professor Darlan não complementar perguntar não né que eu tô tô colado em Paulo aí nesse negócio mas dá os parabéns pra Paulo cada vez mais ele mostra a capacidade de apresentar uma densidade de coisas num tempo impressionante né sem falar na trajetória de Paulo aí na universidade lembrando pesquisador um A do CNPQ professor titular foi meu orientador de IC hoje eu lembrei disso recém-doutor chegado a gente tá fazendo 25 anos do grupo aí e Darlan tava desde o começo como ele e Joaquim os primeiros alunos de IC e o professor Ramiro também que ele tá caladinho ali escondido já foi meu co-orientador aí tá escondidinho ali então os alunos que Darlan não é co-orientador meu que eu vou ter aqui é ele mesmo é uma vida já junto e Paulo é show esse trabalho vai longe ainda que a gente agora tá abrindo também uma linha ambiental forte vamos começar aí só tem dar os parabéns né obrigado só isso obrigado nada disso aqui é possível sem todo mundo espero ter dado crédito a todos aí devido a novo então obrigado professor Darlan então a gente agradece mais uma vez ao professor Paulo Lira pela disponibilidade né pra apresentar essa palestra excelente e também a assessoria de comunicação do Litpeg né que também ajudou a divulgar e a organizar ao professor Fabrício que eu acho que não tá mais online mas ele tava o professor Renato também né estavam aí eu acho que eu tô acompanhando aqui ah você tá com assessoria né você quer falar alguma coisa Fabrício só agradecer agradecer ao Paulo Lira não é minha área então por isso que eu não fiz perguntas eu não entendo muito mas eu adorei a contextualização a parte de desenvolvimento de pesquisa do Padme que foi muito boa sempre tá por conta e agradecer a vocês também em nome né você no PRH do professor Antonino essa colaboração que a gente tá sempre fazendo com o Litpeg aqui através dos colóquios conte com a gente sempre e a porta que tá aberta sempre pra a gente poder lidar obrigado Fabrício professor Antonino tô aqui rapaz tô aqui tô chegando em gravar mas eu pude não ver mas ouvir a palestra toda de Paulo Luca salvem alguns pontos né que a internet falha mas eu pude evidentemente acompanhar o máximo e lógico só não é corroborar com com sobretudo com Darlan né tá certo eu acho eu acho que Paulo Luca é show mesmo não tem a mínima dúvida mínima dúvida e aí lógico lembrando a fala dele que eu também lógico eu só tenho que concordar é que é extremamente importante no momento que nós vivemos né estarmos certos e com a importância da defesa da democracia e sem dúvida é fundamental sobretudo pros né pros mais novos os nossos bolsistas aí de IC mestrado e doutorado né que viveram vivenciaram um pouco né os momentos extremamente duros né que o país viveu mas é isso pessoal Paulo Luca prazer enorme viu agradecemos eu gostaria de encerrar aqui dizendo né eu rapidamente passei aí tem uma audiência fantástica e tem uma fã sua viu que tá aí assistindo Júlia dá uma boa noite a todos aí em nome de Júlia né pelo menos eu vi não sou eu que descarregou meu celular meu irmão eu sabia que tinha aí uma eu estou em carneiros eu estou em carneiros a gente descarregou meu celular um cheiro grande viu pra você pra todos ó Luca boa noite Alan muito obrigado todo mundo fazendo inveja um gravatão outro em carneiros eu estou no calor eu estou perdendo peso aqui na sala bem então gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Paulira a todos da organização o professor Antonino e a gente finaliza aqui então o nosso webinar e convidamos a todos para participar da maratona de ideação de petróleo que vai começar no dia 20 de setembro até o dia 30 de setembro vai ser duas semanas principalmente os bolsistas de graduação no mestrado e doutorado onde vai ter a participação então de duas empresas a Terra Pernambuco que é uma das empresas ligadas a Neo Energia e também a empresa Copergás onde vão ser lançados desafios né e durante esse tempo dessa maratona vai haver cursos relacionados a uma trilha lá que o Sebrae vai apresentar e para os bolsistas trabalhando em grupo tentar resolver alguns desses desafios que vão ser trazidos e de certo modo pode até ajudar no futuro no contato com essas empresas caso os bolsistas de graduação por exemplo desejem estagiar então a gente vai ter a presença do diretor diretor-presidente da Terra em Pernambuco então eu vou divulgar em breve esse evento de novo a gente já vem divulgando né em parceria com os outros PRH o PRH 38 o 30 e o 47 ok então a gente encerra aqui muito obrigado a todos e bom final de semana até mais obrigado a todos um abração obrigado gente